Fala na ação, quinta-feira de representação do elenco do Flamengo, aqui no CT Giorgio Elal, momento importante para ficarmos de olho nos próximos jogos do Flamengo nesse início de temporada 2023. Faltam duas partidas antes da grande decisão da Supercopa do Brasil, e uma delas acontece neste sábado diante do Nova Iguaçu no Maracanã. Fica de olho para conferir como foi a atividade. Fica de olho. Fica de olho. O lateral esquerdo Felipe Luiz participou normalmente de todo o treinamento no campo nesta quinta-feira. Nesse início de temporada, o atleta faz um trabalho de recuperação da lesão que sofreu no ano passado na final da Libertadores. Fica de olho. 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 Vai! Boa! Vai, vai! Vai! É bola! Vai, Eric! Vai, Eric! Com sete pontos no Campeonato Estadual, o Flamengo segue focado na competição local, mas já vivendo também a expectativa pela decisão da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras. Até lá, o Mengão enfrenta o Nova Iguaçu neste sábado, o Bangu na próxima terça-feira e aí sim, no dia 28, joga com o Palmeiras, partida que vale o primeiro troféu da temporada. E na ação nesta quinta, é aniversário do nosso ídolo Fio Maravilha, que conquistou o Campeonato Carioca de 1972 pelo Mengão. E quem também faz aniversário é o nosso cria da base, Reinier, que por aqui ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2019. É isso, nação, neste sábado, quatro da tarde, a bola rola para Flamengo e Nova Iguaçu, mais um jogo pelo Campeonato Estadual. E a Flá TV, é claro, te coloca lado a lado com o Mengão, te mostrando, inclusive, o último treinamento antes dessa partida, treinamento este, que vai acontecer nesta sexta-feira. Flá TV é mais Flamengo para você.